Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Esté e hoje eu vou falar pra vocês sobre um livro que eu tô apaixonada, que tá me dando uma ressaca não que isso seja uma novidade quando a gente tá falando da Babi, não é mesmo? Então hoje eu vou falar de Senhorita Aurora, que foi um livro que eu nem sei porque que a Babi tava preocupada ela até falou várias vezes pra quem segue a página dela, quem é parceira há algum tempo e tal pra quem não sabe, eu tenho uma história aí com a Babi, né? Depois que eu li o primeiro livro dela que eu li com certo preconceito, que foi entre o amor e o silêncio eu me apaixonei pela obra dela e agora eu sou a maior fã, eu sou aquela que tá aqui, ó, torcendo toda hora e eu quero saber de todos os livros e fico feliz em dizer que ela não para de me surpreender Senhorita Aurora é diferente dos outros livros que a Babi escreveu e eu acho que por isso foi um pouco difícil pra ela ela lançou um ebook, é legal, tem no Kindle Olimitators, pra quem é assinante e na loja da Amazon acho que tá alguma coisa por volta de 6 reais, alguma coisa assim, não tenho certeza eu coloco aqui pra vocês o preço real, o link também do livro pra você comprar o ebook tá aqui e por favor, comprem o ebook, tá? Tá por um preço super legal, a obra dela vale muito a pena tá dentro do Kindle Olimitators, você pode pagar aí 20 reais e ler o livro dela e outros não deixa de prestigiar o trabalho dela, porque realmente o livro é muito bom não só o dela, como de outros autores também e meu, não tem desculpa, tá? Por um preço bom então vamos lá que eu vou falar sobre o livro então no livro a gente conhece a Nicole e o Daniel a Nicole é uma bailarina brasileira que é selecionada pra ir pro Reino Unido ela é escolhida pra fazer parte de uma companhia de balé super importante e lá ela conhece o Daniel que é o maestro, o diretor na verdade da peça que ela foi escolhida pra fazer e ele também é um maestro super renomado e assim, a história é tão fofinha em uns aspectos e ela é muito surpreendente eu não vou contar pra vocês o fator mais legal, porque é um spoiler muito grande mas vocês vão precisar confiar em mim de que tem um... assim... o maior mistério do livro realmente me pegou de surpresa foi um mistério assim que eu pensei em milhares de coisas, milhares de coisas e eu não consegui adivinhar o que realmente tava acontecendo que o Daniel ele guarda um segredo que torna ele uma pessoa obscura ele é isso, sombrio, sabe? Ele é um cara maravilhoso eu vou deixar aqui pra vocês uma foto de como eu imagino o Daniel e como eu imagino a Nicole o Daniel, gente, meu Deus do céu eu estava aqui sonhando com o momento que uma autora ia fazer um cara babudo e com coque porque quem não tá apaixonado por esse estilo, não é mesmo? e ainda mais hétero, que é difícil então, a gente tem a história da Nicole aí, que ela é uma garota super esforçada ela passou por diversos problemas, desafios, enfim ela vem de origem humilde e tava ali com a mãe dela batalhando no Rio de Janeiro pra ser uma grande bailarina então pra ela ter sido escolhida por uma super academia ela conseguiu uma bolsa, né, pra ir pro Reino Unido depois ela é escolhida pra estrear uma peça super importante que foi super legal ter essa peça como fundo que é a Bela Adormecida acho que isso não é um problema, vou falar pra vocês e é muito legal como a história, assim a história da Bela Adormecida, desse musical ele se relaciona com a história da Nicole, do Daniel e dos outros personagens o Daniel é um personagem muito complexo, assim eu nem imagino, assim, como que é pra uma autora fabricar um personagem desse porque ele realmente, acho que mais do que a Nicole eu gostei muito mais do Daniel do que da Nicole porque eu acho que ele lida com tantos problemas e fatores coisas que construíram ele que é realmente bem incrível existem semelhanças aí dentro de Senhorita Aurora com A Bela e a Fera eu sou muito fã de Disney, sou muito fã de contos de fada então a partir do momento que teve semelhanças com A Bela e a Fera abordou também A Bela Adormecida eu já tava meio que ganha aí, né mas é realmente difícil dar um segmento pra essas histórias ou até se inspirar nelas de forma que não seja repetitivo mais uma vez a escrita da Babi me impressionou, assim ela tem um poder realmente com as palavras que eu fico muito impressionada a história tem uma desenvoltura muito densa e leve ao mesmo tempo você ri, chora e se identifica eu acho que o que eu mais gosto nas histórias da Babi é que eu sinto muita empatia pelos personagens eu consigo vivê-los eu consigo me imaginar na pele deles e aquele negócio que você começa a ler e não consegue parar mais eu falo pra ela que eu tenho um sério problema que eu sempre descubro os livros dela em dias que eu não podia ficar sem dormir e eu acabo ficando sem dormir porque eu quero terminar de ler então eu senti isso com o Senhorita Aurora ali muito rápido acho que todas as meninas aí que viram liberado isso na Amazon leram muito rápido tanto que o livro dela tá acho que em primeiro lugar em ebooks na lista de alguns veículos aí, alguns jornais e é realmente muito merecido porque o livro tá muito bom e tá por um preço super legal então acho que vale muito a pena eu espero que vocês se apaixonem pela história do Daniel e da Nicole olha como eu me apaixonei eu acho que além de tudo isso a progressão dos personagens porque tem uma linha de tempo aí dentro da história e o amadurecimento dos dois tudo que acontece as coisas boas e ruins eu acho que tudo se encaixa muito pra construção dos personagens e além disso, eu já falei aqui em outros vídeos eu sou uma pessoa apaixonada por histórias de balé eu gosto muito eu não sou frustrada na minha vida não ser bailarina e acho que foi uma coisa que eu sempre quis fazer balé quem sabe, né? ainda é uma coisa que eu faça na minha vida então eu amo histórias de bailarinas amo, amo, amo amo a construção de bailarinas acho super legal então foi um livro que foi fácil pra mim me apaixonar pela Nicole porque eu já tenho essa paixão também por bailarinas são tantos elementos que eu gosto juntos que realmente foi impossível não gostar, sabe? não me apaixonar mesmo eu sei que parece um pouco melosa a minha resenha, né gente? mas realmente os personagens são muito bem construídos eu gostei os amigos também, sabe? essa história da vivência internacional eu gostei muito mesmo de alguns elementos que eu vi na história o plano de fundo como eu gosto dessa coisa do balé então aprender um pouco mais tenho certeza que a Bobbi fez uma pesquisa especializada aí pra saber algumas coisas além disso também o segredo do Daniel envolve muita pesquisa e eu acho que foi a primeira vez que eu li na verdade um livro abordando o que foi abordado dentro de Senhorita Aurora fica aí, né? o suspense para vocês acho que foi a primeira vez de fato que eu li isso dentro de um romance e eu gostei bastante foi bem impactante pra mim acho que me levou a também questionar algumas coisas alguns conceitos pré-definidos que eu tinha sobre então trouxe além de ser um livro que fez eu me emocionar chorei várias vezes sorri também trouxe um aprendizado pra mim então por isso a leitura se tornou ainda mais válida então é isso se você já leu Senhorita Aurora me conta se tem alguma dúvida que você tem fala aqui embaixo também como eu falei às vezes é difícil pra mim fazer uma resenha sobre um livro que eu gostei muito vou fazer a resenha escrita também no blog mas aí eu queria fazer esse vídeo pra vocês porque eu queria ter aqui no canal falando sobre esse livro porque eu acho que é o primeiro livro da Bobbi que eu tô falando por aqui porque realmente eu geralmente faço no blog então como é o primeiro ebook dela também acho justo fazer em vídeo então é isso se o vídeo foi útil pra você não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal um beijo e até o próximo vídeo